Música Então vamos lá, agora para o desfile de sábado Bom, a imagem que eu selecionei para o paraíso do Tuiuti Foi a da princesa, se não me engano, né? Maiara Lima, esse é o nome dela, deixa eu anotei aqui É Maiara Lima Mas pelo pré-carnaval a expectativa é que existia, né? Toda aquela repercussão que ocorreu de vídeo ao vídeo que viralizou Pois infelizmente o desfile da Tuiuti foi muito comprometido pelos problemas que existiram E aí o samba, até mesmo a bateria, que eram pontos de destaque da escola Acabaram não se destacando, acabaram meio que morrendo, entre aspas, né? Devido a toda aquela circunstância do desfile Então peguei aqui a imagem da Maiara Que criou expectativa até das pessoas que não acompanham o carnaval Bom, não é assim um dos momentos que eu fico aguardando Referente a musas, princesas, rainhas Mas querendo ou não, acho que considerando o do desfile da Tuiuti É algo que merece citação Não entra como destaque nos pontos principais do carnaval De certo modo, acho que acabou não ocorrendo aquela magia do momento da Maiara surgindo Mas vou colocar aqui como merece citação a aparição dela E aí, Juliana, no caso, o que você acha desse momento, dessa imagem? Eu concordo com você Eu estou usando muito de memória afetiva em relação às escolhas Enfim, como foi tudo infelizmente perturbado É uma coisa que não me passa nem na minha cabeça Porque a bateria passou muito rápido Eu acho que o ensaio técnico, por exemplo, teve muito mais destaque E foi mais marcante, como ela se apresentou na frente do público Infelizmente, esse momento de que o público recebê-la Ela não teve essa oportunidade Então, vou botar em merece citação também Exatamente Evelyn, e você? Eu vou colocar como uma imagem bacana Porque, ao contrário de vocês No local onde eu estava, porque eu estava lá no Setor 3 Que é o termômetro Nossa, foi espetacular Quando anunciaram o nome da Maiara Lima A galera gritando, exaltando o nome dela Quando ela surgiu, então Foi uma imagem incrível Então, você colocou como bacana, né? Então, dois votos para o merece citação Então, a princesa da Tuiuti Ficou aí como uma imagem que merece citação Na opinião aqui da gente Bora lá No caso Para a Portela Na verdade, deveria ser os momentos, né? Porque eu considerando O conjunto alegórico da escola Que foi um dos destaques Mas eu acho que tem muito mais sentido Do que isso Porque Renato Lage Da mesma forma E que A Rosa, né? Que a gente acabou comentando aqui Ela tem uma importância muito grande Para o Carnaval O Lage Ele também tem essa importância Sendo que nos últimos anos Seus trabalhos, assim Acabaram não se destacando tanto A meu ver, até de forma injusta Eu gostei muito do trabalho Do casal Lage Nos últimos anos Mas em relação Ao que eles já fizeram Na história do Carnaval Não se destacou tanto E foi muito bom ver O casal Lage, né? Especialmente o Renato Que tem mais nome Mostrando aí Um conjunto alegórico Tão bonito E eu peguei essa alegoria Que infelizmente A gente teve uma probleminha lá Que bateu Se não me engano No viaduto Mas não deixa de ser Uma alegoria Fantástica Com o registro Do casal Lage Então Para mim Foi uma imagem, né? Que marcou E eu vou considerar Maravilhoso Tirando o último carro Monarco Merecia um carro melhor Tá bom Mas mesmo assim No geral Será um momento maravilhoso Conjunto alegórico Da Portela E quero saber De vocês dois aí Evelyn O que você acha? Bom, eu já começo falando Que eu sou suspeita Para falar Porque A Portela É minha escola do coração Apesar dos pesares, né? Do que aconteceu Com este carro A questão do acidente Eu considero O conjunto alegórico Da escola maravilhoso Também mais um voto Maravilhoso E Juliana Como é que você Vê essa imagem Do conjunto alegórico Da Portela Para o carnaval 2022 Eu sou apaixonada Nesse conjunto alegórico Da Portela Mas por conta Dessas questões Eu não vou colocar No maravilhoso Mas eu pessoalmente Para mim É o melhor Do carnaval Então você vai colocar No Bacana Bacana, né? Então dois votos No maravilhoso O conjunto alegórico Da Portela Que No maravilhoso No caso Beleza Bom Vamos lá Para a mocidade Independente Para o Miguel Da mesma forma Que a Tuiuti Acabou que os problemas Que ocorreram Fuscaram muita coisa Especialmente o samba Lá no setor 10 O pessoal Estava cantando Samba da mocidade Mas aí Quando começou Aquelas paradas Aquele problema Lá com a Vialas O pessoal Acabou Muxando E infelizmente E infelizmente O desfile da mocidade Que esteticamente Não foi Dos melhores Tinha A parte forte Era justamente A parte musical Bateria E a parte Do samba Também acabou Que não explodiu Mas eu peguei Uma situação Que de certo modo Que veio uma expectativa Que foi A bateria Vim Careca A bateria Toda raspou O cabelo Inclusive A rainha de bateria Que também Veio com o cabelo Raspado Mas Apenas um detalhe A bateria Raspou o cabelo Mas veio com Adereço Na cabeça O que tirou De certo modo O efeito Eu vou colocar O seguinte Apesar de eu ter Criado essa lista Aqui Eu criei Essa lista De modo a colocar Um momento Para cada escola Um momento De destaque Da mocidade A mover Ele não entra Em um dos melhores Momentos Do geral Do carnaval Tá gente Então o meu voto É que eu tive que Colocar realmente Uma imagem Mas não entra Inclusive É um dos momentos Principais Acabou flopando Mesmo É a situação Da Da careca Dos componentes Da bateria Evelyn Você No caso Eu classifico Como um momento Que merece citação Que eu acho Bastante interessante Quando Os componentes Ainda mais se tratando Da bateria Que é responsável Por Dar ritmo A galera Embarca De fato Na questão Na questão Do enredo Eu achei Muito interessante Esse fato Da rainha De bateria E dos integrantes Da bateria Terem raspado A cabeça Que retrata Muito bem Essa questão Ritualística Tá certo Então Então No caso Você Merece Citação Juliana Para esse Momento Da mocidade Totalmente Com a Evelyn É Só que Você Só percebe Que aquilo Aconteceu Por conta Da rainha De bateria Infelizmente Botaram Um adereço Na cabeça Se ele não existisse Acho que seria Uma imagem muito Marcante Eu não sei Por exemplo De pessoas Que não Acumpriam o carnaval Ao longo do ano Se sabiam Que a bateria Rascou a cabeça Minha mãe Por exemplo Que não acompanha Nem chegou a citar Isso Percebi isso Então acho que Se perdeu muito Vou botar Merece Citação Também Então Dois votos Que merece Citação Né A bateria Da mocidade Ter raspado A cabeça Beleza Então vamos lá Avançando aqui Me dá até Testeza De ver Essa imagem Porque Eu ainda Não engoli A Unidos Da Tijuca Ter ficado Fora das campeãs O conjunto Estético Da Unidos Da Tijuca Agora Que a gente Está considerando Tá meninas Para mim Fantástico Eu acho Que o Jack Se superou Ele Normalmente As pessoas Têm muita resistência Ao seu estilo Estético A meu ver Ele conseguiu Delivar Uma certa Dificuldade Financeira Que parecia Que realmente Existia Na Unidos Da Tijuca Colocando Cores fortes Colocando assim De uma forma Com bom gosto A meu ver É uma estética Bem diferente E que sobressaiu Os problemas Financeiros Que pareciam Que existiam Na escola Olha Eu fico Entre a imagem De 2022 E o maravilhoso Porém Como o desfile da Grande Rio Foi antológico Histórico Vou guardar Esse momento Para depois Mas é quase Tendendo Para a imagem 2022 Então para mim Então para mim A Tijuca O conjunto estético Da Tijuca Para mim Maravilhoso Eu vou começar Com quem agora Juliana Eu vou colocar Como bacana Eu acho Que o ponto Forte da Tijuca Foi talvez O desfile Enquanto conjunto Eu gosto muito Da maneira Que ele Carnavalizou Nas aulas Principalmente Mas E como ele Driblou também As dificuldades Mas ao mesmo tempo Sinto que falta Que alguma Uma coisa Para colocar No Maravilhoso Em relação A convite Tá certo Evelyn No caso O teu voto Para esse conjunto Estético Da Unida Tijuca Concordo Plenamente Com a Juliana Classifico Como bacana Então bacana Para a Tijuca Estou me arrependendo De ter chamado Vocês Poxa Foi assim Que ia ficar Maravilhoso Aí Foi até A imagem Sozinha Vai pro A imagem Do 2022 Só Para constar Que eu concordo Com você Nesse ponto De que a Tijuca Não deveria ter ficado Fora Do desfile Das campeãs Eu confesso Que Vou fazer um vídeo Ainda Sobre os desfiles E eu vou me emocionar Muito Falar desse desfile Da Tijuca Que pra mim Foi um dos que Mais me marcou Nesses quase 20 anos Acompanhando os desfiles Na Marquete De Sapucaí Mas não vou falar Agora não Porque realmente Para mim Foi algo incrível Bom Vamos lá Grande Rio Rapaz Grande Rio Eu selecionei Três momentos Se eu for um dois Deixa eu me ver aqui Três momentos A abertura da escola Aquela abertura Toda vermelha Tá Vamos colocar os três De uma vez só Pode ser O Exu Da comissão de frente Ou se você quiser Considerar a comissão de frente Tá Vamos botar o Exu Da comissão de frente E a Estamira Em caso Encerrando ali o desfile Mais um não Bom Sobre a abertura Da comissão de frente Uma abertura Muito forte Dava para ver Que a Grande Rio Viria para o título Então Eu voto aí No momento Maravilhoso Sobre o Exu Da comissão de frente Parabéns Para quem selecionou O ator Muito bem escolhido Realmente Fez muita diferença Inclusive Ajudou aí A engrandecer Essa abertura Que foi Fantástica E essa alegoria Eu acho Algo assim Sensacional E Como é que eu vou dizer A parte estética Do Desfile 2022 Eu acho que foi boa Foi legal Mas Bateu numa coisa Que sempre vem ocorrendo A última alegoria Normalmente É mais simples O conjunto estético Da Portela Foi maravilhoso Mas aquele carro Do Monarco Eu não consegui engolir Dava já falou também Imponente Mas a última alegoria Deixou a desejar Então Praticamente Todas as alegorias Finais Finais Deixar a desejar Mas A grande de rio Encerrou assim De uma forma Fantástica Antológica Num desfile Que para mim Foi antológico Esse carro aí Ele é Sensacional A representação Do lixão De Caxias A figura Da Estamira É Uma estética Assim Diferente Bonita Chamativa E que Encerrou Qualquer Chance Que a outra escola Teria Para conquistar O título Então Eu botei também Maravilhoso Mas tem que escolher Um aqui Olha só Eu acho que a imagem Do carnaval Eu vou colocar Vou deixar Essa para depois Eu decidi Os três maravilhosos No momento Depois Uma delas Eu vou colocar Como imagem De 2022 Vou deixar Para vocês Evelyn A abertura Da grande rio A imagem De 2022 Para mim Do início Ao fim O desfile Da grande rio Do Exu Também No caso Seria Eu botei Três momentos Aqui Eu sei que está Tudo englobado Seria também Nossa disputa Da imagem De 2022 Que tirou palavras De minha boca Olha Eu não tenho O que falar Porque Foi um momento De imponência Total Mostrou Muito Sobre essa Questão Da luta Contra A intolerância Religiosa Que a gente Vem Desbravando Até hoje Isso é muito Importante A gente Sempre Tratar Esse viés Olha Sinceramente Inexplicável Foi um desfile Que Eu não tive Palavras Para poder Expressar O que eu senti Então vamos ver Aqui se eu Entendi Você considera Os três Maravilhosos Certo? Não Os três Não é imagem Então é imagem De 2022 Mas a gente vai ter Que escolher uma No final Vamos lá Juliana No caso aqui O que você acha? Abertura O Exu Na comissão de frente O setor final Do caso é a Estamira A alegoria da Estamira Nós temos o consenso De que as três imagens São maravilhosas A gente está falando De um desfile histórico Então é impossível Pensar Qualquer outro Que não maravilhoso Até a imagem Do carnaval Eu vou Falar a imagem Do carnaval O Exu Na comissão de frente Até Tanto por dentro Do desfile Quanto a repercussão Fora Acho que foi a imagem Que saiu da bolha A imagem que fez Todo mundo Discutir Exu Então Para mim A imagem do carnaval Seria Comissão de frente O Exu Na comissão de frente Mas tudo Para mim foi Tudo para mim É maravilhoso Até outros pontos Que você não citou Eu citaria Eu adoro aquele carro Do estandarte Do Exu Da Lira É porque senão Ia ficar só Grande Rio aqui Ia ficar só Grande Rio Então eu tive que selecionar Três E como eu botei Os três maravilhosos Eu vou escolher aqui Realmente A imagem do Exu Na comissão de frente E parabéns Ao ator escolhido Esqueci de anotar O nome dele Gente Eu vou colocar Depois os créditos Lá na descrição Do vídeo Que realmente Foi muito bem selecionado Realmente Acho que fez muita diferença A interpretação dele Naquele início Então Valestação Nemerson D'Álvaro O nome dele É Demerson D'Álvaro Então muito obrigado Rapaz Você é muito bom Muito bom mesmo Parabéns E vamos lá Fábio Somente Salientando Eu classifiquei As três imagens Como a imagem Do carnaval 2022 Porque Foi um desfile Que mexeu comigo É um desfile histórico Vamos falar a verdade Foi um desfile ontológico Exatamente Mas a imagem do Exu Fora de sério Bom Agora Encerrando o carnaval Encerrando aqui Nossas escolhas Martinho da Vila Martinho da Vila Que Se viveu Muita expectativa Afinal de contas É um dos maiores Nomes Da canção Brasileira Da música Brasileira E se homenageado Por sua escola De samba Que tem uma Relação Intrínseca Tanto que ele Leva o nome De vila Tanto pelo bairro Quanto pela escola E foi muito aguardada A sua presença E ele apareceu Justamente Na comissão de frente De uma forma Assim Meio que inesperada Ali dentro Do tripé Né E Eu confesso Que Eu fiquei assim Pensando Exatamente O que Avaliar Dessa passagem Dessa forma De apresentação Do grande Homenageado Maior Homenageado Desse carnaval 2022 Um dos maiores Né Dos últimos anos A forma Com que ele Foi apresentado Ao público Dentro aí De um tripé Então Tinha tudo Para ser maravilhoso Mas Eu confesso Que na hora Eu não curti Muito Não Eu acho Que parte Do público Não conseguiu Ver o Martinho Apesar da alegoria Fazer uma volta De 90 graus Ali Eu acho Que nem todo mundo Conseguiu Identificá-lo Ali no setor 10 Ele ficou Ficou focado Em olhar Para o casal E não olhou Para o público Do setor 11 Mas não por culpa Dele Obviamente Mas sim Por respeito Ao casal Então Acho que Como não foi Uma coisa Assim Que todo mundo Contentou Eu vou colocar Como bacana Porque na hora Eu achei ok Né Martinho Maravilhoso Então uma média Bacana Para mim Juliana O que você acha Nesse momento Do Martinho Na Vila Aparecendo Na A importância De ele estar Desfilando Ali na comissão E ainda voltar Para desfilar Mas eu vou Ter que concordar Com você É É De uma Imponência Muito forte Fazer Uma Tripé enorme Só que Se você quer Ter um efeito Apoteótico Tem que fazer Que todo Público Veja Infelizmente A comissão Peca nesse sentido Por exemplo A Mangueira Consegue fazer Que todos Vejam O efeito Já A Vila Só uma Parte do Público Consegue Como bacana Também E eu só vou Complementar uma Coisinha Antes de passar A verdade Para a Evelyn É O principal Momento É justamente Quando ele Surge Né E esse momento Só é contemplado Para quem está Na arquibancada Dos jurados Então O momento Principal Que ele surgiu Não foi contemplado É Para todo mundo É Tudo bem Como novamente Ele dá uma volta Ali Mas não é a mesma Coisa Para todo O público Que está assistindo Nos desfiles Evelyn O que você acha Ah peraí Juliana Você acha bacana Também Né O momento O maravilhoso O que você achou Juliana Está me ouvindo Ah foi bacana Bacana Tá bom Evelyn Vocês simplesmente Sabe onde é que Os jurados Ficam A gente escolhe A arquibancada Os jurados Estão Então Mais uma Então Mais uma Unidade Né Então Todos Têm essa Oportunidade De apreciar Esse momento Histórico Do carnaval Com certeza Realmente Então Ficou aí Bacana A passagem Do Martinho Da Vila Algo Que a meu ver Ficou bem Aquém Do que Ficou aguardando Quase dois anos É um ano e meio Aí por sua passagem Bom Eu coloquei Mais um momento Gente Que foi A iluminação Do sambódromo Que a gente Tem que falar Disso É Deixa eu passar aqui Tá É A iluminação Do sambódromo Que Foi bem polêmica Pois Geral Mais desagradou Ou melhor Mais apresentou Pontos negativos Do que pontos Positivos Eu fiquei Numa expectativa Muito grande Muito grande De ser uma coisa Assim Que realmente Ficasse marcado Né No carnaval No primeiro carnaval Da iluminação E Eu tive Uma grande Decepção Por estar Na arquibancada E por achar Que Ele Não Não Ficou da forma Como esperava Aquela escuridão É A dificuldade De enxergar De tirar foto Né Mas se tratando Apenas Dos desfiles Considerando Da novidade Dos desfiles Eu vou colocar Aí Rapaz Será que eu vou botar Um ok Ou no fundo Dos melhores momentos Dos desfiles Eu vou botar Um ok Juliana Você que tem Uma opinião Também Parecida com a minha Bom Acho que tem Duas questões Eu vou tentar Não me alongar Mas é a questão Da ideia E da execução Eu acho que Apresentar Essa novidade Essa possibilidade Para os carnavalistas Quando eles estiverem Tempo É um Um ponto Forte É uma coisa Que eles querem Que eles pedem Só que a maneira Com que foi Utilizada É E eu também Não consigo Me imaginar Classificando A iluminação Mais do que Qualquer ponto Do desfile Então Por isso Eu votaria Não foi Um dos melhores momentos Pela maneira Com que De certa forma Muitas vezes Atrapalhou Até a própria Execução Do desfile E de como O público Se comportou Na arquibancada Tá certo Evelyn Você Na questão Da iluminação Sinceramente Para mim Essa iluminação Aquela confusão De cores Enfim Em um determinado Momento Ali Só serviu Para fazer Algumas poses Para foto Porque de resto Me dava sono Só via as pessoas Reclamando Nas arquibancadas E para mim Merece citação Porque é o Carnaval Da volta Foi uma oportunidade De mostrar Criatividade E por mais Que não tenha Dado certo Gerou algum Tipo de assunto Para a gente Comentar No pós-carnaval Querendo ou não Por bem ou por mal Acabou entrando Na história Do desfile Exatamente Acabou entrando Na história Então Considerando Apenas a visão Da arquibancada Não foi Dos melhores momentos Na verdade Muito pelo contrário Mas Eu acho Que eu gostei Muito Daquela Da ideia Da luz branca Surgir conforme A escola Vinha Eu achei isso Muito interessante Mas a questão Da arquibancada Realmente Tem que ser revista Parece que vai ser revista Pelo menos Pelo que o Gabriel Davi falou Nos intervalos Vai ser colocada Uma outra iluminação Não aquela iluminação Escura Colorida Para dificultar A nossa vida Ali na arquibancada Então Vamos lá Eu coloquei Um ok A Juliana Não foi Nesse dos melhores momentos Ela merece citação Pela média Merece citação Acho que ficou De bom tamanho Bom gente Então deixa eu aqui Rever o que a gente Decidiu Tá Iluminação Do samodromo É A bateria Da mocidade Tem vindo Ser cabelo Né Cabelo Com a cabeça raspada Rosa Magalhães No último carro E a princesa Da Tuiuti Maiara Lima Mereceram citação Mas não chegaram a ser Assim grandes momentos Para a gente Considerar Entre os principais Do carnaval 2022 É O ok Ficou com a comissão De frente Da mangueira Momento bacana Ficou com O último carro Da mangueira Do delegado Bailarino A dona Deia Na comissão de frente Da São Clemente O beija-flor Da beija-flor Adorei falar isso O beija-flor Da beija-flor A estética Da Unida Tijuca E também O Martinho Da Vila Lá na comissão De frente Momentos maravilhosos Colocamos a abertura Da Imperatriz A chegada Da Imperatriz A volta Da Imperatriz A Igreja de Silva Na comissão De frente Do Salgueiro Os fratos Da bateria Da Viradouro O conjunto Alegórico Da Portela A abertura Da Guerra De Rio E o carro Da Estamira Encerrando O desfile Da Guerra De Rio E a Imagem 2022 Que eu confesso Que já esperava O Exu Da Comissão De Frente Tá certo? Bom meninas Tomam lá Agradeço A participação De vocês Tá bom? Foi muito bacana Bem legal E é isso Espero que vocês Participe da próxima Vez aqui Em mais algum momento Para a gente fazer Mais uma brincadeira No meu canal Tá certo? Valeu Abraços E até a próxima